Gente, já que a Jéssica manda tantos vídeos, eu vou mandar para vocês um vídeo do meu jardim secreto. Esse é o meu jardim secreto. Ele é um jardim que, na verdade, a gente chama aqui de jardim, mas é horta. É um terreno particular de um casal de amigos que eles plantam aqui. Mas se tornou o meu jardim secreto. Eles me deram a liberdade de vir quando quiser, aqui, para eu ficar à vontade. E vocês não sabem o que eu tenho aqui, que é o meu cantinho, quando eu quero fugir lá da fazenda, dos perrengues. Quando eu estou, assim, querendo ficar sozinha, que eu quero ficar comigo mesma. É meu cantinho de meditação. Aí é aqui, essa horta, esse quintal aqui é deles. Lá na frente do outro lado já é de outra pessoa, mas aqui tudo é deles. É a horta deles. E aqui é a horta de outro vizinho. No caso, essa daqui está abandonada. Está estranha. Não está legal. Mas olha aqui o meu banquinho. Estou sentada aqui. Quando está calor é bom que é sombra, mas quando está frio, é frio. Mas quando está frio, eu tenho o meu lugar secreto. Pode estar chovendo. Que eu posso ao avião. Passa baixo aqui. Toda hora um. Não dá nem tempo para terminar de passar um, já passa outro. Eu vou mostrar para vocês o meu lugar secreto. É um aconchego, gente. Olha isso. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Ninguém diz que tem isso aqui. Tcharam! Uma cabaninha. E aqui nós temos um sofá com almofadas confortáveis. Se eu quiser. E aqui fica aberto. Ninguém mexe. E aqui eu tenho um sofá. Olha o luxo, gente. Para mim. Eu tenho um fogão. Ele acende automático. Ele tem esse combustível para acender. Que vai o gás dele aqui dentro. Aqui eu tenho lanches. Olha o bolacho. Sopa. Se eu fizer sopa de xícara. Aqui eu tenho um guarda-chuva. Se chover. Tudo eles deixam para mim. O conforto, né? Olha que luxo. Aí eu tenho aqui café e cappuccino. Eu trouxe chá para cá. Tem chá ali. Tem mais xícaras. Copo. Olha. Eu trouxe açúcar. E aqui é meu cantinho. Com música clássica em tudo, gente. Se mete. Negócio desse. Muito top, né? Tem panela. Se eu quiser esquentar uma comida. Fazer uma coisa. Aqui. Esse é meu cantinho secreto. Revelei meu segredo para vocês. Faz tempo já. Desde que eu estou aqui. Que eu fiz amizade com esse pessoal. Que eles mandaram. Falaram. Se eu queria conhecer o jardim. Eu vim. E eles mandaram eu ficar à vontade. Tem um cantinho aqui. Uma cerquinha. Isso aqui tem até um banheiro. Se quiser. Vocês acreditam nisso? Olha o banheiro. Essa grade. Isso aqui. É uma cadeira. Ela é tipo um vaso. E tem um compartimento. Aqui está fechado. Escondido. Aí aqui. Ele consenta. Vou mostrar para vocês. E põe essa lona. Se quiser cantar. Para fazer o banheirinho. E pode fazer xixi aí dentro. Lógico. Tem que limpar. Eu não vou usar isso aí. Mas se já a pessoa tiver necessidade.